Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutaco e hoje nós vamos falar sobre o iceberg que está se desprendendo da Antártida. O da Antártica, né? E é maior que São Paulo ou duas vezes maior que New York. E por que isso está acontecendo? E também por que os animais, os animais aquáticos estão perdendo o seu senso de localização e tudo mais? Mudança de polos magnéticos no nosso planeta Terra. Como nós já falamos em outros vídeos, na Antártida estão aparecendo estruturas, pirâmides, estruturas de civilizações antigas. Então por que? Aquecimento global? Também. Também não podemos descartar essa possibilidade. Mas se tratarmos dos animais aquáticos que estão perdendo sua localização e estão aparecendo até aqui no Brasil como baleias jubarte, em lugares que longe. Que estranho isso tudo estar acontecendo. Então, amados irmãos, isso não é algo comum. A mudança de polos já foi anunciada pela comunidade científica e tudo isso está acontecendo cada vez mais rapidamente do que o previsto. Amados irmãos, até postei um vídeo hoje mais cedo para vocês sobre o planeta X, né? Está mais próximo do que o previsto afirmado por um astrônomo, colega do Mike Brown, né? Que em 2016 anunciou a presença do planeta X e nomeou como planeta 9 em nosso sistema solar. E eles disseram aí no vídeo que eu coloquei hoje mais cedo para vocês que o planeta X está mais próximo do que eles previam. Quer dizer, ele já está causando distúrbios nos planetas do nosso sistema solar, no nosso Sol e também no nosso planeta Terra. Essa mudança acelerada dos polos magnéticos é a aproximação desse corpo celeste. Não é à toa que isso está acontecendo. Pertei o botão de desligar aqui sem querer. Então, não é à toa que tudo isso está acontecendo no nosso planeta, eventos climáticos. Como eu passei também no vídeo de hoje, sete vulcões preocupam o governo dos Estados Unidos, que eles podem atingir até 200 mil pessoas. Então, imaginem o que está acontecendo no nosso planeta. Na Indonésia, vulcão, tsunami, terremotos, em vários países terremotos. Tudo isso está acontecendo no nosso planeta de forma intensa, incomum, cada vez mais rapidamente, cada vez mais intensamente. Isto é a influência, sim, de um corpo celeste. Não é só aqui. O anel de Saturno também já está se deteriorando muito mais rápido que os cientistas também, especialistas, previam. Então, tudo isso está acontecendo, amados irmãos, porque estamos numa transição planetária. Quantos corpos celestes, cometas, meteoros, asteroides estão próximos do nosso planeta, passando diariamente, quatro, cinco por dia, entre a Lua e a Terra? E muitos ainda são previstos aí em quase caírem, adentrarem a nossa superfície, a nossa atmosfera. E quantos já foram atingidos em Cuba, em outras localizações aí também que passamos esses vídeos para vocês, que estão caindo meteoritos, ainda são meteoritos. Como diz no Apocalipse, a revelação da Bíblia, estrelas caindo do céu, o outro sinal no céu, o dragão, é visto um dragão no céu. Então, temos que ficar atentos, amados irmãos, ficar atentos no quê? Na reforma interior, na reforma íntima, em querer evoluir, em querer ser melhor. Eu digo para vocês, amados irmãos, não existe medo quando se confia no Criador, no Pai Criador, mas existem os sinais, os sinais no céu, os sinais dentro de você mesmo, os sinais que estamos recebendo também essas ondas de energia. Como março, é anunciado uma nova onda de energia, por volta do dia 21, essa onda de energia irá o quê? Elevar as suas consciências para quem estiver em uma vibração maior, mais elevada, uma frequência mais elevada de amor, de paz, de harmonia, de equilíbrio. A grande questão é que esses eventos climáticos são os sinais. Ah, mas acontece sempre. Não. Pesquise. Não adianta falar que acontece sempre. Pesquise o quanto está cada vez mais influenciando o nosso planeta Terra, cada vez mais frequente. E esse iceberg é um grande anúncio que sim, a mudança de polos está acontecendo. E isso já foi anunciado também por muitas mensagens sobre realmente a preocupação com as partes costeiras do nosso planeta. Vocês vão ver a matéria aí. Depois eu vou passar para vocês a matéria sobre o iceberg, a preocupação também dos cientistas, dos especialistas. E icebergs maiores que São Paulo, duas vezes maiores que New York, estão prestes a se romper. E isso vai causar o quê? Tsunamis, vai causar um aumento de nível dos oceanos. Algumas áreas serão cobertas. Outras áreas vão ressurgir também com essa alteração de polos magnéticos, como nós já falamos sobre Atlântida, sobre outras áreas também. Isso tudo já é anunciado em várias fontes. Pesquisem. Isso é importante a pesquisa. Para quem despertou, precisa pesquisar. Precisa parar de ser incrédulo apenas. Você não pode também tirar conclusões precipitadas só porque eu estou falando isso ou qualquer outra fonte esteja falando isso. Você tem que buscar mais e mais e mais informações. Esse é o segredo do despertar, do processo de despertar. Você querer buscar e saber mais, para você também ter a certeza do que você deve fazer. De como você deve melhorar, como você deve ser uma pessoa melhor. Que você precisa ter equilíbrio. Não se prender também a crenças religiosas. Este ano de 2019, teremos muitas revelações. E essas revelações serão um pouco drásticas para muitos conceitos pré-formados que as pessoas têm por serem manipulados, tanto por crenças religiosas, tanto por descrenças, inclusive, também. Se anos óbvios, eles vão ficar cada vez mais visíveis. Nós teremos muito mais ciência de que existe vida inteligente fora da Terra. E que sim, esses corpos celestes que estão chegando irão ficar, irão ser anunciados, como é um vídeo que eu passei também ontem, sobre as imagens que serão divulgadas do planeta X, planeta 9 ou Nibiru, entendeu? Os próprios astrônomos oficiais estão anunciando isso. Não sou eu, não são astrônomos amadores. São astrônomos bem conceituados, que rebaixaram Plutão. Então, meus amados, se preparem. Mas se preparem como? Com amor, sendo uma pessoa melhor. Algo está prestes a acontecer. Isso é bíblico. Ah, mas eu não acredito na Bíblia. Mas pera um pouquinho. Então procurem outras fontes. Procurem em questão de mensagens, de profecias, de previsões, de ciência, do que já foi comprovado tanto no nosso planeta, de todas as formas, sobre tudo o que está acontecendo. Ah, mas no Brasil não acontece nada. Claro que está acontecendo também. Está acontecendo coisas muito misteriosas. E até se tornam instigantes em saber como que baleias... Não foi só em um lugar, não, que é uma baleia jubártica que apareceu em terra. Em terra. Foi em dois locais aqui no Brasil. Os animais aquáticos estão perdidos. Por quê? Mudança dos polos magnéticos. Estão atualizando diretamente aí a questão de bússola, a questão até de... A questão de celular, de localização, de todas as formas. E outra, muitos ventos solares, geomagnéticos, estão atingindo o nosso planeta. Se preparem porque a internet logo vai ficar muito fraca. Talvez a gente até perca o Wi-Fi, entendeu? O 3G. Isso vai acontecer. Isso já está acontecendo. Você pode ver que a internet, de repente, dá um problema do nada. E a gente fica sem internet por algum tempo. Depois volta. São tempestades, são ventos solares. Tudo isso está acontecendo no nosso planeta. Tudo isso está acontecendo e vai acontecer cada vez mais intensamente. 2016, 2017, 2018 mostrou pra gente que nada está acontecendo por acaso. Há influências de um corpo celeste muito maior que Júpiter, maior que a Terra. Está causando transtornos no nosso Sol. Está causando... O nosso Sol às vezes fica quietinho, mas de repente ele já solta aqueles ventos solares, aquelas tempestades geomagnéticas. E isso vai acontecer cada vez mais porque esse próprio planeta tem um magnetismo muito grande. E não é só o planeta. Tem a estrela também, que seria a binária, a ecólogos. A binária, a irmã do nosso Sol, a irmã malíquida do nosso Sol, como no Easter Channel aparece. Falam sobre esse documentário. Sobre nêmesis ou ecólogos. Depende do nome. Não importa o nome. Não pode ser Nibiru, planeta X, planeta 9. O que querem nomear. O importante é que está lá. Como eu disse, fiz um vídeo, 99,8% que ele está lá. E não é só esse corpo celeste, não. Tem por volta de três ou quatro corpos celestes também se aproximando. E vão cruzar nosso Sistema Solar, sim. Vão adentrar e vão passar. De forma elíptica, diferente das órbitas dos planetas aqui, sim. Mas vão passar. Isso daí já está sendo previsto. E esses eventos estão acontecendo. Então você imagina. O quanto nós devemos estar equilibrados no amor, na luz. Buscar mais a reforma interior. Buscar mais amar o próximo como a nós mesmos. Como Cristo. Entre outros avatares, grandes mestres nos avisaram, nos falaram. Você acha que é à toa que Cristo veio aqui e se crucificou por causa da gente? Você acha que é à toa que tem tantas fontes informando a mesma coisa, a mesma coisa? Ah, mas eu não acredito porque não há provas concretas. Não é científico. Claro que é científico. A ciência é só você pesquisar. Parar de ficar sendo incrédulo e pesquisar por si próprio. E aí sim. Você vai começar a mudar um pouco os seus conceitos já formados. Vocês vão começar a avaliar. Ih, rapaz. Parece que está acontecendo alguma coisa diferente mesmo. E por que eu digo isso? Porque nós iremos para um mundo melhor. Uma nova era de luz dourada. E é isso que foi anunciado por João, por Cristo. Cristo vai voltar? Ele sempre esteve aqui, mas ele vai voltar? Vai. Mas teremos a grande tribulação? Já estamos na grande tribulação. Estamos no início dela. Por alguns anos nós já estamos passando muitos eventos que estão destruindo países. Países estão sendo destruídos. Lá na Califórnia, sete vulcões podem entrar em erupção e atingir muita gente. Estados Unidos está sofrendo demais. Aquelas ilhas. Indonésia sofreu demais. Japão também está com alerta. Então, tudo isso está acontecendo por quê? Para que você acorde. Para que você preste atenção no seu dia a dia. Para que você preste atenção também em se equilibrar e manter o equilíbrio. Porque estamos recebendo muitos ataques do mundo espiritual e do mundo físico. Que influencia pessoas a serem negativas e atacar todos nós também. Por quê? Somos trabalhadores da luz. Nós somos faróis de luz. Então, somos os primeiros a serem atacados. Mas eles não fazem cóssega em nós. Porque nós mantemos o equilíbrio. E vocês que estão passando dificuldades em sua vida também precisam manter o equilíbrio. E confiar no Pai Criador. Confiar em Deus Pai Todo-Poderoso. Cristo e todos os nossos irmãos celestes de luz que estão aqui nos apoiando. Tanto os galácticos que estão nos protegendo desses eventos climáticos. Tanto também o seu próprio eu sou. O seu eu superior. Você precisa se conectar a ele. E tudo vai dar certo. Estaremos juntos em uma comunidade de igualdade social, de amor incondicional. Uma comunidade de grandes tecnologias. E uma comunidade galáctica. Muito em breve. Amados irmãos, amo todos vocês. Muitas bênçãos. Deixem seu like. Ajude um canal. Vou deixar a notícia com vocês agora aí do iceberg. Para que vocês verifiquem e analisem. E muitas bênçãos. E até a próxima. Seja bem-vindo ao canal Plutarco. Deixe seu like para ajudar o canal. E vamos direto para a notícia. Um iceberg com aproximadamente o dobro do tamanho da cidade de Nova York. Que está prestes a se desprender de uma plataforma de gelo na Antártica. Como resultado de uma fissura sendo monitorada pela NASA. Essa rachadura ao longo de parte da plataforma de gelo Brunt apareceu pela primeira vez em outubro de 2016. E começou a se espalhar para o leste. Ela deve cruzar com outra fissura aparentemente estável pelos últimos 35 anos. Mas que agora está acelerando para o norte a uma taxa de cerca de 4 km por ano. Uma vez que essas duas fendas se encontrarem. O que pode acontecer em algumas semanas. Um iceberg de pelo menos 1700 km². Deve ser solto da plataforma de gelo. Desprendimento de serbergues. O processo de desprendimento de serbergues ocorre naturalmente nas plataformas de gelo. Mas mudanças recentes não são familiares nesta área e podem levar a desestabilização de Brunt. Alertou a NASA. A provável perda futura de gelo do outro lado da fissura sugere que mais instabilidade é possível. Disse G. Schumann. Clasciologista da NASA e da Universidade de Maryland. É embora um iceberg previsto seja consideravelmente grande. Não é dos maiores que já se desprenderam na Antártica. Em julho de 2017. Um dos maiores icebergs da história se rompeu da plataforma de gelo Larsense. Com cerca de 5.700 km². Você pode imaginar quão grande é isso ao levar em conta que a cidade de São Paulo possui uma área de 1.521 km². Por que isso importa? O futuro a longo prazo das plataformas de gelo da Antártica terá uma grande influência no aumento do nível do mar em todo o mundo. Groenlândia está derretendo mais rápido do que esperávamos e não há muito mais o que fazer. Um relatório divulgado por cientistas do Zewa e do Reino Unido no ano passado afirmou que o gelo na Antártica está derretendo a uma taxa recorde, representando uma grande ameaça para as cidades costeiras de todo o planeta. O estudo descobriu que o derretimento da camada de gelo acelerou três vezes nos últimos cinco anos. A menos que medidas drásticas sejam tomadas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa e limitar o aquecimento global. A mudança dos polos do planeta Terra está surpreendendo os especialistas. Muitos dos seres aquáticos estão perdendo seu senso de localização e chegando até as costas. Há um grande desequilíbrio acontecendo no planeta e os especialistas tentam achar uma solução, por hora, sem sucesso. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais informações. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz Vitória da Luz Transcrição e Legendas Pedro Negri